Oi meninas, olha eu aqui de novo, tô sumidinha né, mas logo logo voltarei a gravar modelinhos pra vocês de sapatinho Eu vim aqui mostrar pra vocês esse recebidos aqui da parceria Clix Etiquetas, tá? Vamos abrir aqui pra ver o que que é que temos, eu nem estou sabendo A Clix Etiqueta, pra quem não sabe, é a que faz as minhas etiquetas de sapatinho, aquelas de cetim né Que eu colo no calcanharzinho dos meus sapatinhos ou na solinha E aí ela faz diversos outros materiais também, tá? Vou tá abrindo aqui com vocês, opa, caiu aqui, peraí Prontinho, abri aqui ó, veio esse, essa sacolinha, olha Quando o meu trabalho toca o coração de alguém, faz tudo valer a pena Que bonitinho né, um saquinho pra guardar, às vezes agulha, o que você quiser né, guardar aqui dentro É, veio essas, essas tagzinhas aqui pra gente tá colocando junto com a encomenda, com os sapatinhos ó Produto alinhavado com amor, costurado por amor né Compartilhe e acompanhe nosso trabalho, aí aqui tá o meu canal e o meu Instagram Deixa eu abrir aqui pra mostrar, tá tudo coladinho, tudo bem embaladinho né Ó, mas é um papelzinho, tá vendo ó Nem sei se tava aparecendo, tô mostrando aqui, mas não acabei nem vendo se tava aparecendo ou não Tá vendo, aí você pode mandar né, dentro do, com os sapatinhos, uma forma de, da cliente tá seguindo suas redes sociais Ó, mandou esse aqui também, eu vou mostrar, vou mostrar um por um pra vocês verem detalhadamente Caso vocês queiram adquirir Ó, esse aqui é interessante, que eu pedi pra ela fazer pra mim É pra colocar na tiarinha, atrás quando faz tiarinha né, e pra tampar o acabamento Ele é tipo um camurcinha, sabe, um camurcinha Aí ela mandou assim pra me recortar, falei pra ela que eu ia recortar né, pra colar em cima do acabamento de tiarinha Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês Aqui, aqui meninas, achei ó Pra colar assim ó, tá vendo, atrás Porque eu gosto de passar a fita né, ó E colocar a faixinha nessa partezinha aqui ó Aí fica geralmente aquela parte de trás Aí eu colo ela com a cola de silicone E aqui ó, não vai machucar a cabeça do bebê tá, não vai arranhar Então ela é uma camurcinha Aí eu pedi mais, ela fez Tá, mas isso aqui também você pode tá cortando e colando nos sapatinhos ó Aí ela fez pra mim, esse aqui é mais, é, é um tamanho que eu passei pra ela Que fica bom a minha logo, a minha escrita né, pra tiarinha Aí ela fez branco, fez uma corzinha meia begezinha Tá vendo? Bem caprichado isso aqui ó Aí você recorta, é facinho pra tá recortando ó Tá, uma tesoura nova, boa É igual eu falei pra vocês, eu tenho uma tesoura pra cada coisa Uma pra cortar papel, uma pra cortar tecido Esse aqui também ó, uns adesivos pra você tá colando Onde que você quiser, nessa cola né Ou nas caixinhas de acetato ó Ela faz esses adesivinhos Eu enviou esse aqui também Ó, esse aqui é o calendário da Clix Etiqueta Que eu vou colocar nas minhas coisinhas né Esse é o calendário deles ó Uma amostra também de como você pode tá confeccionando Seu calendário pra dar, para as suas clientes de Mimo E é claro que as minhas clientes vai ter né De novamente, o ano passado teve E esse ano irá ter também ó O calendário de 2023 já Tá, vocês podem tá fazendo o orçamento com a Clix Etiquetas Pra ver quanto que fica pra vocês Tá, é ó Esse aqui ó Também é uns recebidos Deixa eu abrir aqui Esse aqui eu já vou mostrar pra vocês Opa Caiu novamente Esse aqui também é tipo um marcador né Eu não sei como chama isso aqui Mas seria como se fosse um marcador de texto Mas não é É uma forma também de agradecer né Pra você mandar pra cliente Às vezes assim Em cima da embalagem né Esse aqui é um controle de pedidos Olha Tá vendo que bacana Pra você anotar aqui Quando você for pegando as encomendas ó Ela me mandou também faz isso aqui Ó Tá vendo Eu acho bacana Eu uso Toda vez que ela me manda Eu uso Anoto meu pedido Faço meu controle por aqui Né E aqui são alguns adesivos né Que ela faz lá É Vários tipos de adesivo que você quiser Da tua logo né De outras escritas ó Eu gosto desse aqui ó Feito com amor Né Aí tem esse aqui ó Personalizado com carinho Que você pode tá colando né Pra Nas caixas Nas caixinhas Colando na Na tua Encomenda ó 100% artesanal Tem vários aqui Com várias mensagens ó Obrigado Valoriza o trabalho artesanal Feito com amor Tem várias frases entendeu De De agradecimento né Falando das Das encomendas Esses adesivozinhos aqui E aqui ela me mandou Não vou perder nenhum Porque eu uso todos Ela me mandou aqui gente Que eu achei muito interessante Isso aqui ó É um chaveiro De fita métrica Olha Como se fosse uma fita métricazinha Vou colocar na minha bolsa Eu gostei Né Mas vocês podem tá fazendo aí Da Da sua Com a sua logo Com a sua marca Também Pra tá de dando de brinde Pras clientes né Esse aqui meninas ó Esse aqui São os dicas de cuidados Que eu coloco Dentro das minhas Caixinhas de acetato Assim ó Essa caixinha de acetato É da parceria da set place Tá Tem aqui no meu canal E eu gosto de colocar assim ó Tampando toda a parte Do fundo Lá eles também fazem Tá Essas dicas de cuidados Aqui E E aí vocês podem tá Pedindo aqui Essas dicas de cuidado É o mesmo que eu disponibilizo Pra vocês né Tem vídeo aqui no canal Ensinando como imprimir Mas porém Não está na Na configuração Do tamanho Da caixinha Essa caixinha aqui ó PX3 Né E ela tá Ela é feita Sobre medida Pra essa caixinha Aqui Da PX3 Tá certo É Então meninas É isso ó A set place A set place Ó eu errando Ah tá Tem mais uma aqui ó Aqui é Clicks etiquetas Gente É porque eu Eu mostrei a caixinha Que é o As coisas materiais Que eu uso né Que eles me mandam também Essas etiquetas aqui Se eu não me engano Foi que ela falou Que ia mandar pra mim Elas são umas etiquetas Termocolante Você pode tá Termocolante Acho que é assim que fala É ó Você cola ela Tipo se ela vem um adesivo Aí você cola ela Né E passa O ferro Creio eu Que é isso aqui É dessa forma Ó ela me mandou Aqui vários Pra mim fazer teste Eu vou buscar Mais informações Com ela Pra tá passando Pra vocês E aí vou vir aqui Vou Gravar Mostrando pra vocês Como usa Essa etiqueta aqui Tá Porque todas as etiquetas Que é nova Que ela me manda De novidade Eu venho mostrar Pra vocês Como que trabalha Tá Então creio eu Que logo em seguida Depois desse vídeo De recebidos Vai ter um vídeo Dessa etiqueta aqui Colando ela Né No nosso No trabalho Eu vou Eu creio que é Pra colar Eu também tenho Que perguntar Pra ela Agora eu não tô Lembrando Ela falou Que iria mandar As coisinhas Né Então meninas Ó é isso A Clix A etiqueta Me mandou Eu tava precisando Desse daqui Ó Pra pôr Nas tiarinhas Né Ó Ele é bem Assim fofinho Assim que você passa O dedo Bagunça um pouco O nome Mas depois ele Ele acaba arrumando Ele é tipo Um camurcinha Né Assim É bom que eu gosto Que ele não machu Car a cabecinha Do bebê Pra quem faz Tiarinhas Essa aqui é uma ótima Opção pra tá colocando Né Assim no acabamento Bico de pato Também É uma coisa Bem delicadinha Certo Então é isso Meninas Vocês Quiserem conhecer Mais o trabalho Da Clix Etiquetas Vai tá aqui Na descrição Do meu vídeo O contato Da Clix Etiqueta Qualquer produto Que você gostou Aqui Você pode tá Voltando o vídeo Plintando E mandando pra eles Que eles vão saber Te informar melhor Sobre o preço Valores Essas coisas Tá Aí você fala Assim Ah Eu sou seguidora Lá da Da Iarinha Tá Aí pra vocês terem Ganharem uns brindes Uns descontes Tá certo Meninas Clix Clix Etiquetas Muito obrigado Pela parceria Pela confiança Tá Da nossa parceria Sempre dando certo Amei todos os produtos Como sempre Eu amo Todo bem caprichado Tudo bem feitinho Recorte Os recortes Assim Todos bem feitinhos Né Ó Perfeitos E ela faz também Aquela etiquetinha Que eu já disse De cetim Que é o que eu também Mais uso Tá certo Então Meninas Corram lá Pra conferir Né Aqui na descrição Tem o contato Da Clix Etiqueta É E é isso Tá bom Beijos Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau